Vamos ver agora o que o psicólogo e professor Renan Carletti, que é especializado em psicologia moral, tem a nos dizer sobre a dimensão afetiva que encontramos na moral. Me parece que o mundo moderno, ele prefere muito mais falar de cancelamento, lacração, de que viver é um ato político, do que falar de ética e moral. Isso porque me parece que esses termos nos colocam no lugar, os termos cancelamento, lacração e viver é um ato político, estou usando uma expressão aqui, de grandes juízes do mundo, em que aqui de fora nós podemos dizer aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que é de alguma maneira condenável. Mas, quando isso se furta dos termos ética e moral, me parece que é justamente uma dimensão afetiva narcísica extremamente presente, que é esse lugar que a sociedade de consumo tenta o tempo inteiro nos vender de que nós somos muito importantes e nossa opinião vale muito. Então, dizer sobre quem é a personalidade que deve ser abraçada e aquela que deve ser massacrada é se colocar nesse lugar de eu sei quem é a pessoa que deve, então, ser enaltecida. Diferente disso, me parece que os termos ética e moral nos afastam um pouco desse lugar de juízes do mundo e nos convoca a uma dimensão de juízes de si mesmo, entendendo que estamos escolhendo o tempo inteiro e não podemos viver sem escolher e que, talvez, as nossas atitudes do cotidiano sejam, sim, políticas, mas sejam também certas ou erradas sobre o nosso próprio ponto de vista e sobre o ponto de vista daqueles que nos rodeiam. Então, o que o Renan... Primeiro, quando ele introduz a ideia de afeto narcísico, né, que vem da psicanálise, que a gente pode traduzir, ele está dizendo que as pessoas gostam de cancelar, né, gostam de julgar, gostam de politizar tudo o que traz a militância, ele está falando que há aí um certo gozo narcísico, como se fala em psicanálise, que é você gozar se achando o máximo, na verdade, com o uso bem próximo do senso comum de narcisismo aqui, mas que é aquela ideia de que eu me sinto muito poderoso, né, eu projeto a ideia que eu sou muito poderoso e eu posso sair julgando todo mundo. Então, o afeto aí a gente pode traduzir, numa linguagem do senso comum, como assim, o afeto de me amar muito, o afeto de me achar o máximo, que no fundo trai uma insegurança de base profunda, mas a gente não precisa ir tão longe. E aí ele introduz a ideia da ética e da moral como sinônimos, que são sinônimos, tecnicamente falando, ele introduz para dizer o seguinte, que, na verdade, a gente foge da questão ética e moral, porque a questão ética e moral sempre coloca em questão a nós mesmos, o que nós somos capazes de fazer certo e errado. A ética e a moral indaga, antes de indagar os outros, indaga a si mesmo, a própria pessoa, e não o outro o tempo inteiro. Ah, você está errado, você está certo, você é culpado, você tem que ser cancelado, você eu não suporto, você é preconceituoso, você é machista, você é não sei o quê. Ele está chamando a atenção para o fato de que quando você está debatendo moral e ética de fato, você, antes de tudo, está indagando a si mesmo, e não os outros, entendeu? Tchau. Tchau. E aí